O posto de saúde da Pousada 2 foi inaugurado há nove anos, mas já tem vários problemas de estrutura que vão desde pintura comprometida, inclusive com pichações na fachada e o aparecimento de vazamentos e infiltrações. O vereador Bira vem solicitando melhorias na unidade. O conselho gestor sempre está ligado em todos os problemas que tem no posto de saúde, juntamente com os funcionários também, então a nossa preocupação mesmo é o bem-estar também do nosso pessoal que trabalha ali na frente. E o povo que vem também, os usuários, que precisam pelo menos ver alguma coisa bonita para poder se sentir um pouco melhor no atendimento. Quanto a esse problema que nós temos ali, que precisa daquele acrílico na frente, evita muita coisa ali, viu? Até talvez as pessoas querem xingar um pouco mais, eles se aproximam muito, e isso daí evita ter um acrílico ali. E também da pandemia, do coronavírus também, que eles estão evitando também de pegar qualquer tipo de doença que são nossos atendentes ali. Olha, com relação à infraestrutura da nossa unidade, é um pouco precária pela questão que a gente tem alguns locais que são locais fundamentais com muita infiltração. Então, quando chove, a gente corre até o risco de perder alguns prontuários em decorrência do problema da calha, da infiltração. Então, alaga um pouco a recepção, então dificulta um pouco o nosso acolhimento, o nosso atendimento aqui para os usuários. Há quanto tempo vem acontecendo esse problema especificamente da infiltração? Olha, da infiltração é um problema de anos, assim. Eu posso dizer que pelo menos há uns cinco anos a unidade atende com esse problema. A gente não tem nem mensurar certinho a data que iniciou, mas toda vez que chove é um pouco complicado. Procuramos estar sempre presente aqui na pousada 2. Essa região é uma região que necessita muito do olhar público, do poder público intervir em situações que são pontuais. Você viu aqui o relato da Isabela, que de fato compromete até a documentação. Você perdendo documentação de pacientes que têm moléstias graves. Enfim, são particularidades que não podemos deixar de apontar. E essas questões são básicas, não demandam muito recurso, demandam sim um olhar mais carinhoso. Por exemplo, ali à frente, uma cobertura, um todo, para que as pessoas não sejam afetadas pela chuva, vento, madrugada com frio. Enfim, são coisas básicas que vão atender bem a população, que vão dar um retorno bom para o poder público, para o governo também. E coisas básicas como aquela vitrine de acrílico para aumentar o espaço de atendimento e também preservar as atendentes. Hoje vocês vão ver pelas imagens, o corredor é bem estreito, é um lugar de passagem, de trânsito para as salas de ambulatório. Enfim, são coisas básicas que podem ser feitas, práticas e que só necessita de um olhar mais carinhoso. É isso.